Olá, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no canal CT Segurança, nosso programa Linha de Frente. Estamos aí às vésperas de completar um ano de programa. E aqui já vai uma lição importante, né? A pandemia que deixou tanta gente aí triste, tanta gente enlutada, mas também, como toda crise, é um momento de oportunidades. Eu vou falar sobre isso aqui com o meu convidado de hoje. Quero agradecer a sua presença aqui, quero agradecer todo o pessoal que está aqui no backstage, aqui na retaguarda, o Silvano, o Kleber Reis, meu amigo, que também já está aqui acompanhando essa live. Forte abraço, Kleber, mergulhando na vida como sempre. O Vini e tantos outros amigos que estão conosco aqui nessa noite. Eu estou com muito orgulho hoje de estar aqui com uma pessoa muito importante, César Romão. César Romão, daqui a pouquinho a gente vai lançar um vídeo para falar um pouquinho do meu convidado aqui hoje. Mas, assim, devo dizer com toda humildade, estou até um pouco tenso, porque é uma pessoa que tem uma trajetória enorme como palestrante, como conferencista, como radialista, como consultor também. Peso pesado nessa área, que também transmite conhecimento, sobretudo como escritor, com mais de 25 livros publicados. Obviamente, estendeu as suas publicações para fora do nosso país, inclusive. E isso é uma alegria muito grande. Antes de falar um pouquinho do César, e eu não vou ler currículo do César, vou passar uma vinhetinha já, já. Mas eu queria dar boa noite a você, César. Agradecer muito a sua generosidade de aceitar o nosso convite. Quero mandar um abraço muito grande para o Anselmo Cassiano, que foi o meu entrevistado da semana passada, que fez essa aproximação entre eu e o César. O Cassiano, uma pessoa queridíssima. Eu tive contato com o Cassiano, o último contato com ele presencial foi em 2019, em novembro, quando eu estive lá em Harvard fazendo um curso. Ele é de Harvard, ele é do MIT, me recebeu. Tivemos a chance de conhecer o MIT, guiado pelo Cassiano. Nós jantamos juntos. Foi uma noite memorável na minha vida, Cassiano. Muito obrigado pela indicação. César, antes de falar um pouquinho de você na vinheta, eu queria que você desse uma boa noite aqui aos nossos convidados, às pessoas que estão conosco. E, mais uma vez, reitero a minha alegria de tê-lo aqui hoje, para a gente falar um pouquinho sobre a vida, falar um pouquinho sobre os desafios do século XXI, falar de liderança, de motivação. Enfim, todo o tópico, os tópicos que você domina. Nada de braçada nisso daí. A palavra está contigo. Luca, é um imenso prazer estar aqui com você no programa Linha de Frente. Agradecer aqui as pessoas que estão nos acompanhando e que estão aí prestes a nos acompanhar. É um prazer estar com um colega que também é escritor, que escreveu seis livros. O de maior sucesso é Segurança como um Estilo de Vida. Um grande autor. Escrever seis livros não é fácil. Alguém que teve uma carreira brilhante, brilhante, na Polícia Militar de São Paulo. Foi também comentarista de emissoras de televisão, de rádio, na área de segurança. E é meu colega de palco também, porque realiza palestras dessa área. Então, nós estamos em casa aqui, como dizemos lá no palco, estamos pisando na mesma tauba. A gente, quando ia entrar no palco antes da pandemia, quando os eventos eram presenciais, aí, no bastidor, os palestrantes tinham essa pegadinha. Vamos pisar na mesma tauba. Então, estamos juntos aqui, Luca. E você falou do Cassiano. Se me permite, não posso deixar de citá-lo. O Cassiano é mais que um amigo. O Cassiano é da família. Nasceu no dia 23 de fevereiro, dia mágico, que é o dia da fundação do Rota. É um dia espetacular. Ele foi um grande rotariano. Fez uma carreira brilhante no Exército. Está fazendo uma carreira brilhante lá em Maiti. E eu, inclusive, tenho um livro chamado O Milagre do Acaso, onde eu tenho um personagem que é dedicado ao Anselmo Cassiano. Então, ele já é personagem de livro. Obrigado, Cassiano. Um super abraço para você. Aliás, eu assisti a entrevista que você fez com ele. Fantástica. Ele brilhante, como sempre. E você também, dentro de tudo isso que você semeou aí na sua carreira e na sua vida. De alegria. O Cassiano é uma pessoa multitarefas, não é? Poxa, a conversa com ele na semana passada foi fantástica. Obrigado, Cassiano. Quero agradecer também aqui a Viane Piroga, que está sempre conosco nos prestigiando. Quero mandar um abraço também para o Teanes. O Teanes, César, ele é uma pessoa da área de segurança, mas muito ativo nas redes sociais. Ele faz encontros, faz lives com bastante adesão das pessoas. Mostra aí a sua veia inovadora, a sua veia empreendedora. Parabéns, viu, Teanes? A gente comentou sobre você nesse final de semana, meu sócio, Roberto Costa, muito querido. Estive lá em São Luís do Maranhão visitando o Roberto e falamos, eu, ele e a Eric, a sua esposa, a respeito da sua trajetória, da sua vivência. Mas voltando aqui ao nosso convidado ilustre de hoje, eu vou pedir para o Vini soltar uma vinhetinha, e dessa vez inovadora também, porque eu não vou ler currículo, mas vocês vão ter uma ideia melhor de quem é César Romão, meu convidado, nesta noite fantástica. Vini, está contigo. Conferencista com reconhecimento internacional. Escritor com livros publicados em mais de 50 países. Seus autógrafos são extremamente concorridos. Motivador da força de paz da ONU. Especialista em liderança, motivação, gestão e vendas. Detentor de homenagens internacionais. César Romão, o ícone transformador. César Romão, você sabe, César, que... Gostei da vinheta, Luca, eu vou usar. Você sabe, César, que você vai me ver sorrindo quase que do início ao final do programa, sabe? Porque esse é um momento que eu encontro aqui pessoas como você, os meus convidados, sempre são pessoas que têm uma história a contar, têm desafios que foram superados na vida, têm contribuições maravilhosas. E isso acaba sendo quase que um contraponto ao momento que a gente vive hoje de grande tristeza no nosso país, aliás, no mundo, por conta da pandemia e no nosso país em particular, adicionado a todas as questões de ordem política, econômica, a desigualdade e tantas outras. A gente acaba acompanhando e você que é uma pessoa da imprensa também, aliás, devo dizer aqui que o César é da Associação Paulista de Imprensa, tem um papel importante nesse órgão e a imprensa é tão criticada hoje, mas a imprensa, eu beijo o chão, viu, César, de um país que tem uma imprensa livre, eu beijo o chão de um país que tem uma imprensa livre, sabe? Eu acho que em qualquer segmento nós temos bons e maus profissionais, acho sim que às vezes a imprensa pode errar e erra e acho que tem mecanismos legais para nós adotarmos providências contra ações mal executadas por parte de editoriais ou de jornalistas. mas daí haver coisas como eu vejo de acabar com a imprensa, de fechar não sei qual jornal, de, sabe, censurar, acabar com a Rede Globo, essas coisas que eu acho, assim, uma tristeza. Eu tive César em Cuba uma vez, não conheço outros países complicados, né, como o caso da Coreia do Norte, a própria União Soviética que tem uma série de problemas aí com relação à liberdade, mas Cuba foi um país que eu visitei e quando eu senti aquele povo alegre, mas ao mesmo tempo com medo, sabe, há um medo embutido nas pessoas, o medo de alguém vir em comportamento e delatar para o partido, esse medo me deixou tocado, a ponto de quando eu cheguei aqui no Brasil e falei, graças a Deus eu estou num país que tem uma imprensa livre, a gente pode reclamar, a gente pode questionar, a gente pode exercer a nossa liberdade de opinião com a responsabilidade devida, é claro, mas a gente pode, né, então isso também faço uma homenagem aqui a esse papel também que você exerce na Associação Paulista de Imprensa, mas eu queria, César, que você falasse um pouco aí da tua trajetória, focado um pouco primeiramente na questão de palestrante, né, eu acho que é um foco, um ponto importante na sua carreira como palestrante que é, a Vinheta nos mostrou isso daí, eu queria que você contasse um pouco como é que você chegou a essa posição e quais são os temas que você desenvolve nas suas palestras, César? Ô, Carlos, se me permitir, eu estou vendo aqui o Coronel Antônio Ferraz, que, aliás, foi seu parceiro em programas de televisão, a rede de televisão, na TV comunitária, deixa eu dar um abraço aqui ao Coronel Antônio Ferraz. ele e o Roberto Alves, queridíssimos amigos, deram um trabalho muito importante nessa TV comunitária, a quem eu agradeço porque ela cedia uma hora por semana com toda a infraestrutura, César, de equipamentos, de gente para fazer, a PM só entrava com o conteúdo e com o apresentador, que era o Roberto Alves, o Roberto Alves era o nosso William Bonner, era assim, sabe, um cara bonitão, tem a falar, mas o Ferraz era o sujeito que fazia as pautas, etc. Abraço, Ferraz, saudade de você e do seu futebol também. Mas hoje a TV comunitária tem um papel fantástico, está sob a direção do nosso querido Fernando Mauro Treza. Luca, a quem eu deixo um abraço aqui. Eu não comecei palestrante, não, não foi uma coisa que eu planejei fazer palestra. Na realidade, em 1990, eu lancei um livro chamado A Semente de Deus e quando esse livro foi lançado, ele logo pulou para as listas de mais vendidos, o livro se transformou num fenômeno. É até hoje, porque é um livro praticamente mais de 30 anos e vende como se fosse recém-lançado. E nessa época, as pessoas ligavam no meu escritório, compravam livro, as empresas compravam, ainda compram, até hoje não mudou nada, ele continua parecendo um livro que foi lançado ontem. E diziam assim, Romão, você só escreve ou você fala também. Eu falei, mas o que seria? Não, a gente queria que você viesse aqui e falar desse livro, porque esse livro é uma coisa espetacular. Tudo bem. E aí, Luca, na realidade, eu fui impulsionado para o mercado de palestra nessa época. Abduzido, quase que abduzido. Foi uma abdução literária. O livro me abduziu para esse mercado e não saí mais. Então, aí veio o segundo livro, eu comecei a aperfeiçoar os temas, aperfeiçoar a minha capacidade de aprender, porque nós temos que fazer isso todos os dias, até o último dia da nossa vida. e fui conquistando os palcos, fui conquistando o público e nós temos aí uma carreira brilhante. Você viu, você mostrou no clipe aí. Esse clipe, inclusive, eu tenho imagens ali que eu devo muito ao nosso querido Anselmo Cassiano, porque ele me acompanhou sempre nas palestras dentro do Exército como motivador da Força de Paz da ONU. E aí fui indo e continuo. hoje estamos aqui nessa era digital, porque as pessoas não aceitaram muito bem as palestras pela era digital, e aguardando que em 2022 a gente possa reformar os eventos presenciais, já com o país e o mundo vacinados. Engraçado, né, César? Você tem a mesma posição que eu, vocês perceberam, em 2022, porque eu acho que o César comunga da mesma opinião, ainda nós estamos piorando, ainda vamos piorar ainda mais, eu não vejo perspectivas boas sob o ponto de vista da pandemia ainda preciando. A vacinação está muito lenta aqui no nosso país, né, César? Os números estão crescentes ainda. Nós tivemos um sopro de esperança, porque naquele momento de final do ano passado, 2020, parece que os números estavam baixando, mas aí veio o carnaval, as pessoas com sinais trocados começaram a se expor demais, e aí veio essa segunda onda muito forte da pandemia e que está deixando todo mundo ainda muito assustado que exige de nós todos uma cautela. César, eu fiquei curioso para saber uma coisa. No livro Semente de Deus, qual que é o mote do livro? Qual que é o ponto que você diria que é nevrólgico no livro? Qual foi aquilo que é mais importante que poderia compartilhar? Lucas, tem uma coisa interessante aí. Esse livro tem duas recomendações muito importantes. A primeira é uma recomendação de Ogmandino. Ogmandino é o autor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. E ele escreveu A Semente de Deus é um livro poderoso que afetará a vida de todos que o lerem. Eu recomendo Ogmandino. E uma segunda recomendação do meu querido amigo literato imortal Paulo Coelho. E essa pergunta sua é a pergunta que os meus editores aqui no Brasil, na Itália, na Espanha, na Rússia e em outros países fazem. Então eles falam assim para mim, Romão, qual é o segredo desse livro? Qual é o mote desse livro? Aí você vai lá, descobre, me fala, porque a gente vai fazer A Semente de Deus 2. Eu não sei. Se eu soubesse, eu já tinha escrito A Semente de Deus 2, 3, 4, 5, 6. O livro, ele é um livro que fala, ele conta a história de um mega investidor, quando investidores ainda não eram moda, mas em 1990, hoje é moda, e essa pessoa resolve voltar às suas origens e ele tem um encontro espiritualista, ele tem um encontro com a força divina. E esse livro, eles vão ficando amigos e eles vão discutindo os temas. E aí o meio do livro, ele tem um presente muito especial para o leitor, e o final do livro deixa uma missão para o leitor. Muita gente, Luca, eu recebo muita correspondência. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu fico muito emocionado quando chega a carta da Itália, porque lá eles escrevem à mão ainda e mandam pelo correio, é uma coisa emocionante, sabe? Um carinho que hoje é imensurável para a pessoa escrever uma carta a punho e te mandar. E o que eu tenho percebido? O que eu vou te dizer não é a minha visão, é a visão dos leitores os quais conversam comigo ao longo de todos esses anos. Eles dizem assim, Romão, a semente de Deus é o livro das respostas. Porque eles dizem que antes de começar a ler, isso foi um movimento dos leitores, não tem nada a ver comigo isso. Eles fazem perguntas e colocam no final do livro. E quando eles chegam ao final do livro, eles vão olhar as perguntas que fizeram e eles já têm as respostas. Então, a semente é conhecida como o livro das respostas, não só no Brasil, como em outros países. Talvez esteja este o segredo do livro. Não por mim, mas pelo próprio leitor, que a semente de Deus traz as respostas que as pessoas precisam em determinados momentos da vida. Agora, se eu soubesse, eu já teria escrito mais 24 livros usando esse segredo. Que bacana! Você sabe, Zé, que você falou uma coisa de como a gente se emociona com bilhetes. Eu tenho esse hábito aqui. A minha filha se casou agora há uma semana atrás, mas desde quando ela é criança, eu escrevo bilhetes para ela, sabe? Bilhetes para celebrar bons momentos, bilhetes para poder dar uma puxadinha na orelha, alguma coisa assim. E hoje, lá na Quarta Milho, ela tem uma caixinha com esses bilhetes e com essa recordação. E agora, o meu genro também, que não estava nem um pouco acostumado com esse tipo de coisa, está fazendo isso também, sabe? Eu acho que quando você escreve para uma pessoa, é algo assim muito forte, sabe? Sabe isso? Tudo quando é um bilhete, uma coisa em uma carta, né? E fica registrado isso para sempre, né? Você sabe que eu gosto... Você escreve e fica, não é? Você escreve e fica. Fica, fica. Eu gosto tanto disso, Luca, que é assim, eu lancei uma campanha, logo começou a pandemia, eu acredito que seja o único escritor no mundo que esteja fazendo isso. Eu não conheço ninguém, gostaria até que todos fizessem, acho que o leitor ganha com isso. Lá que começou a pandemia, eu comecei uma campanha no programa televisão, lá na Gazeta, lá no meu programa de rádio, nas minhas mídias sociais, que é assim, você entra no meu site, que é o meu nome, cedarromão.com.br, faz aquisição do livro A Semente de Deus, que é o único que está lá para comercializar, adquire o livro e recebe o livro na sua casa com autógrafo personalizado. E se quiser presentear alguém, basta colocar o nome lá na fichinha e o livro chega para a pessoa com o autógrafo a quem ela quer presentear. O que aconteceu? Para minha surpresa, eu acredito que eu tenha assinado desde o início da pandemia acho que pelo menos uns 80 livros todo dia e as pessoas olha, Romão, nunca imaginamos que um dia a gente podia receber um livro autografado com essa facilidade. Então, e o autógrafo, Lucas, sou eu que faço, eu sento ali, hoje já fiz, já peguei a minha pilha de livro lá, já autografei todos, a minha equipe separa e despacha via Correio. Eu acho que se as pessoas puderem se comunicar, puderem escrever, um bilhetinho é como uma cirurgia, ele é um bisturi, sabe? Ele abre a mente, ele abre o coração, ele leva sentimento com ele. Se você puder, meu querido amigo, minha amiga que está assistindo hoje aqui, experimenta fazer um bilhetinho para quem você gosta. É verdade. É tão mágico, é tão mágico isso. Eu tenho uma curiosidade em cima dessa questão de escrever, César, porque quando eu lancei os meus livros, todos eles, obviamente, foram antes da pandemia, esse próximo que deve sair agora em junho, eu não sei como vai ser, na verdade. Você vai fazer o que eu estou fazendo. É, provavelmente. Eu estou lançando um livro agora, nessa fase. Deixa eu ver se eu tenho aqui esse livro aqui, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Saiu agora, vai ser lançado, vai chegar a livraria dessa semana e a gente tem que comunicar ao nosso público. É, vai ser isso. Eu gostava do sistema de evento, sabe? Todas as vezes... Claro. Que bacana. E aí aconteceu uma coisa engraçada, porque com essa mania de escrever bilhetos, eu não consigo chegar num livro, a pessoa compra o livro, vai lá na fila do autógrafo e o escritor fica ali, assinando os livros. Eu não consigo escrever César assim, por exemplo, obrigado, valeu, César Romão, forte abraço. Eu não consigo fazer isso. Simplesmente, eu chegava lá para cada pessoa que estavam lá, que eram pessoas muito próximas, muito amigos. Então, eu encontrava ali um amigo, eu pegava e escrevia. Por exemplo, César Romão, que prazer ter aqui, espero que as lições... Ia fazer quatro, cinco linhas. Só que aí, o que acontece? A fila fica enorme e as livrarias tem horário para fechar. Mesmo o buffet, já fiz em buffet também, ficava assim um negócio complicado. Quando eu lancei esse livro, Segurança, Começado de Vida, que é esse aqui em cima, eu fiz com o meu sócio, Roberto Costa, e o Roberto me pediu para a gente poder fazer a coisa andar. já dividimos em dois, em duas filas para poder cada um assinar e já valer pelos dois, mas mesmo assim ele me pediu para a gente ser um pouquinho mais rápido, acontece justamente por conta da magia de um bilhete, da magia de uma mensagem que fica ali personalizada, como você faz. É muito bacana isso, viu, César? Olha que bom ouvir isso de você e, sobretudo, eu vou incorporar essa dica aí se as coisas continuarem como devem continuar para, de repente, ter essa alternativa também de alguém presentear alguém com um livro meu, por exemplo, sair com uma dedicatória, a pessoa me dar um briefing e tal. Eu já fiz isso, César, com um livro, com um vídeo, sabe? Já surti livro em palestra e o meu contratante falou, olha, faz uma mensagem para o César Romão e tal, e aí eu mandava o livro e mandava um videozinho para o sujeito, que também é uma coisa bacana, sabe? Mas acho que o bilhete é mais forte ainda. Agora, César, me conta uma coisa. Quando a gente viu aqui a vinhetinha a seu respeito, você é palestrante, você é radialista, você é escritor, aliás, são mais de 25 livros, 50 países, mas qual dessas atividades talvez seja assim aquela que mais te completa, qual que é a que você não recua nem para pegar impulso, aquele momento de felicidade, o amorfate de Nietzsche, vamos falar assim. Luca, antes de te responder, eu posso voltar no bilhete um pouquinho? Pode, claro, a vontade. Então, aqui em casa, a turma é toda melosa, sabe? Aqui em casa ainda a turma toda aqui é na base do bilhete. Eu vou te contar uma história e essa história na realidade eu não contei para ninguém, eu nunca contei em uma entrevista essa história, você vai ser o primeiro a saber dessa história. Essa história reflete bem essa coisa do bilhete. Eu, durante mais de 20 anos, fiz meus termos sempre com um queridíssimo amigo, conselheiro, que é o Decarlo, o mito Decarlo, que Deus o tem e o guardo deve estar vestindo todos os santos lá em cima hoje. E, quando eu terminava uma palestra, é um hábito meu, eu pegava o terno, mandava para o Decarlo, o Decarlo tinha lá um sistema de higienizar o terno. E por que isso? Porque ele tinha um estilo fabuloso que ninguém tem até hoje, aquele estilo inglês mesmo, que lor, ele punha as ombreiras, era uma armadura, até hoje eu tenho, tem diversos ternos dele, os ternos são uma armadura, nunca mais na vida a gente vai ter um alfaiate como ele. Então, eu mandava os ternos para ele, ele fazia higienização e passava. E depois, eu mandava lá o motorista buscar e aí, quando eu fosse usar, o terno já estava ali impecável. e durante um evento meu, um curso meu, como aqui em casa tem essa coisa, todo mundo é meloso no bilhete, a minha mulher, o Thaís, durante o curso, ela ficou mandando bilhetes para mim. E eu fui guardando esses bilhetes, bilhetes, olha, eu te amo, puxa, olha que... bilhetes de carinho, de amor. E eu peguei os bilhetes e fui colocando no bolso do Thaís. E quando acabou o curso, eu fazia ali no hotel Holiday Inn, recebia 500 pessoas lá, chamava-se o Superando Desafios, Cassiano, inclusive, fez, General Morata fez, muita gente do Exército passou por ali. General Vilas Boas, que foi comandante do Exército. E aí acabou aquele dia, aquele curso, no dia seguinte, o motorista pega o Terno, que era uma conduta, bota no cabide, cobre o Terno e leva para o Decarlo. Há umas três horas depois, ele me telefona, o Decarlo me liga. Fala assim, Romão, você pode passar por aqui? Ele fala, não, Decarlo, o Terno está pronto? Ele falou, não está pronto, não. não está pronto, não, mas eu preciso falar com você. Venha cá, vem tomar um café. E eu fui, passei por lá, fui conversar com ele. Quando eu cheguei, ele enfiou a mão no bolso do meu paletó, pegou todos os bilhetes e começou a jogar na minha cara um por um. E ele falava assim, você sabe o carinho que eu tenho pela sua mulher. ela é como uma filha, ela é como uma filha para mim. Como é que você faz uma coisa dessa? Você vai para a palestra para ficar galinhando, você vai para a palestra para ficar recebendo o bilhetinho. Você já pensou se a sua mulher, que é como uma filha para mim, enfia a mão no seu bolso e pega um bilhete desse, seu casamento está acabado. Você sabe o que ele falou, Luca, com tanta ênfase, com tanto carinho, tanto em relação à minha mulher como a mim e tal, cuidando do meu casamento naquele momento. Ele falou assim, olha, vou te devolver esses bilhetes aqui e você dá fim nisso. Está certo? E você para, porque se eu pegar isso de novo interno no seu que vier para cá, eu nem fico mais com o apaiado. Olha que coisa interessante. Eu fiquei tão emocionado, naquele momento com o decado, porque eu não tive coragem de contar para ele. Ele partiu para o Oriente Eterno e nunca soube o que realmente aconteceu. Então, provavelmente, se ele estiver nos ouvindo, ele descobriu agora que aqueles bilhetes que ele me passou um pinto como se fosse um pai eram da minha mulher, eram da Thais mesmo. Tanta emoção com ele que eu não tive nem coragem, eu não tive coragem de tirar o ritmo dele, entendeu? Eu falei, deixa ele me crucificar aqui, eu não posso interromper esse ritmo. Então, olha aí uma história de bilhetes aí para você. Ele estava levantando templos às virtudes e cavando umas morras aos rios. Exatamente, exatamente, exatamente. Que bacana, que bacana. E esses bilhetes ficaram entre colunas até esse momento. Ele está sabendo agora, dessa noite, eu vou sonhar com ele, ele vai vir puxar meu pé. Então, quanto à sua pergunta, é assim, eu sou uma pessoa que me empenho muito em tudo que eu faço, eu procuro amar tudo aquilo que eu faço, não importa o que seja. eu procuro gostar. Às vezes, muitas dessas coisas da minha vida, eu comecei fazendo e não gostava. E aí resolvi me apaixonar por aquilo. Mas, como a literatura é uma coisa que eu sempre fiz desde criança, desde pequeno, eu fico com a literatura. Ela é, para mim, a coisa assim, mais... É o filho que é o mais preso. E, com isso, você desculpa aí os meus cachorros aqui, mas hoje eles estão todos aqui em casa, aqui à vontade. Deve estar entrando o áudio aí. Quem tem cachorro em casa, sabe. Aqui tem uma legião. Aliás, quem tiver cachorro em casa, põe um oizinho aí para o Luca, quem tiver. Eu tenho um aqui, parece... Eu tenho um aqui. que parece um urso. Daqui a pouco ele aparece aí. Qual a raça dos seus cachorros? Olha, eu tenho o Border Collie. Ah, Border Collie, seus cachorros. Você é esperta danado, ele é inteligentíssimo. Nossa, Border Collie é fantástico. Deixa eu voltar aqui na sua pergunta. pegou, pegou um bilhete, pegou um bilhete, pegou um bilhete, pegou um bilhete, tem um já adulto e pegou agora um filhotinho. Aliás, ele nem sabe disso, vou me propor para visitá-lo no domingo, porque eu quero conhecer o filhotinho lá, chama Sagan. Você vai ver se volta com o filhotinho. dentro do que eu faço, eu gosto muito de escrever, então eu não deixo de escrever. Tanto que você vê, eu estou lançando esse livro novo, esse livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, ele vai ser uma série. Ensinamentos Bíblicos para a saúde, Ensinamentos Bíblicos para a liderança, Ensinamentos Bíblicos para a jovem, Ensinamentos Bíblicos para a motivação. Eu estou preparando uma série, não sei quando ela vai acabar, mas eu estou preparando já, então em 2022, provavelmente eu já tenho aí o segundo livro dessa série. Então eu ficaria com o escrever. Que bacana. Sabe, César, nesse nosso programa aqui, o Linha de Frente, eu sempre faço algum tipo de, a partir de algum insight que vem na nossa conversa com aquilo que eu chamo de alta performance. Nós temos um programa chamado Superformance, que é um curso online, somos cinco conteúdos, aliás, tem um deles que mandou um abraço para você, que é um conteudista aqui, deixa eu ver se ele está aqui nos acompanhando aqui na nossa conversa, grandissíssimo amigo aqui do Superformance, Superformance, César, ele tem essa questão de trabalhar tudo aquilo que são princípios e valores aplicados às empresas de alta performance. é o Marco Souza, o Marco Souza, o nosso queridíssimo amigo que, quando viu aí nas redes sociais que você estaria comigo, mandou um grande abraço para você, ele é uma pessoa também super ocupada, sempre envolvida com lives, mas ele com certeza vai assistir essa live, depois já fica meu abraço. Um abraço, o Marco Souza, um abraço. A gente sempre faz esse paralelo daquilo que são princípios e valores que eu trouxe das tropas de elite e de outros grupos para poder falar para as empresas daquilo que nós chamamos de alta performance. E um deles, sem sombra de dúvida, é isso que você mencionou aqui, sabe? Para nós, tropas de elite, para as empresas de alta performance, happy hour para nós é segunda-feira de manhã. Ou seja, a gente gosta, a gente tem a alegria de fazer o que a gente faz, né? Em outras palavras, a gente não torce para acabar. É tão bacana, é tão alegre que a gente não quer que acabe, né? Pois eu me referi em Nietzsche agora há pouquinho por conta disso, né? Essa questão do eterno retorno, também é uma lição de Nietzsche. Não significa dizer, né, César, que a vida é só trabalho, longe disso. A vida é trabalho, a vida é descanso, a vida é descanso, a vida é convívio com a família, a vida é lazer, mas a gente sempre recomenda, acho que está dentro das palavras do César aqui, vou fazer minhas, suas palavras para dar essa extensão, César, com a sua permissão, para você que nos assiste aqui, encontre a sua praia, como o César encontrou a dele, um homem multitarefas, mas tem uma que ele falou, isso aqui é o que me dá alegria, né, escrever. ver o bacana da vida é isso, a gente sabe que na vida tem momentos de transição, né, César, tem momentos que você está trocando uma pele, você não está muito bem encaixado, tem que lidar um pouquinho, mas que seja temporário, que não seja a vida inteira você torcendo para acabar, né, porque aí... Uma das maneiras, Luca, de você se apaixonar pelo que você faz é você escolher algo que transforme vidas, a sua e a de outras pessoas. você pode notar que todos que têm uma escolha de carreira que transforma vidas e veem isso acontecendo, eles se apaixonam pelo que fazem. Então, se a sua profissão não transforma vidas, mude de profissão, tente encontrar aquela que você possa se apaixonar por ela, senão você vai ficar fazendo de uma maneira mediana. É. É o que eu falo sempre, né, da distinção entre missão e tarefa, uma vez, César, só para ilustrar a nossa conversa, acho tão importante o que você falou, eu fui dar uma palestra na usina Santo Antônio, lá em Rondônia, e perguntei para um colaborador da usina, que é uma usina hidrelétrica, em cima do Rio Madeira, eu falei assim, qual que é a tua missão aqui? E aí ele respondeu para mim na simplicidade, ele falou, a minha missão é produzir energia elétrica. Eu falei, não, a sua missão é fazer com que um brasileiro a 3 mil quilômetros daqui aperte o interruptor e acende uma luzinha na casa dele ou a mamãe dê um banho quente no filho. Essa é a tua missão. A tua tarefa é produzir energia elétrica. É a mesma coisa se perguntar lá na moça da limpeza, o rapaz da manutenção da NASA, qual que é a tua missão? Ele vai responder, minha missão é ajudar por um foguete na lua. A minha tarefa é manter as coisas limpas aqui. E da mesma maneira, eu quando estava lá nas ocorrências com reféns, César, a minha tarefa era a negociação, mas a minha missão era devolver aquela pessoa que estava mantida como refém para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família e aquele criminoso responder aquilo que estava fazendo à justiça. Essa era a minha missão. Em outras palavras, assim embaixo o que você falou, César, quando a gente encontra propósito naquilo que a gente faz, sobretudo na visão do outro, aí a vida muda. Aí tudo passa a valer a pena. Aí o sujeito que trabalha na loja, na fábrica de alimentos, ele não está produzindo alimentos, ele está saciando a fome de alguém. Quem trabalha na indústria farmacêutica, a tarefa é produzir remédios, mas a missão é aplacar uma dor ou ser protagonista de uma cura. E assim a vida vira outra, né, César? Aí tudo vale a pena. Aí você enxerga uma coisa além, para além daquilo que é apenas o payback. Payback que a empresa devolve para a gente em termos de salários e bônus. Quem vive apenas pelo payback vive de forma empobrecida. Quando você transcende, aí a história muda, né? E César, me fala um pouquinho também, além de escritor, você hoje tem um programa de rádio, já há 20 anos, né? Eu fiz essa pesquisa. Qual que é o programa? Aonde ele é veiculado? Conta um pouquinho para a gente da pegada do programa de rádio que você tem. ainda um pouquinho nesse tema, você sabe da questão das pessoas se apaixonarem. Eu produzi um curso digital, está disponível lá no meu site, as pessoas podem ver. sempre legal dessas opções que os ouvintes podem fazer aquisição lá através do site, é baratinho. Qual que é o curso, César? Conta para nós. Veja protagonista do seu futuro. Ah, que bacana. Justamente, eu desenvolvi esse curso mostrando para as pessoas isso, que elas devem se apaixonar pela sua profissão, pelo seu trabalho ou devem escolher uma outra profissão e devem escolher algo que transforme vidas. Então, se você que está nos assistindo está nesse momento, vá lá, faça o curso, seja protagonista do seu futuro e você vai descobrir como se apaixonar por aquilo que você faz ou descobrir algo pelo qual você se apaixone e transforme vidas. O meu programa de rádio é transmitido há 20 anos pela 95.7 FM, Rádio Vibe Mundial, uma rádio que tem uma audiência fabulosa, é a única rádio no Brasil que tem o Jornal da Boa Notícia, lá só são boas notícias e no meu programa é um programa de conversa com o ouvinte, então a gente está fazendo lá todo esse tempo um programa de conversa com os ouvintes. Às sextas-feiras estamos lá na TV Gazeta, com uma pequena participação lá no programa Mulheres, com a nossa querida Regina Ropato, a grande estrela da televisão brasileira hoje. O programa hoje é o campeão de audiência no seu horário, no seu modelo. Tem as colunas que eu escrevo para diversos jornais e revistas semanalmente, algumas semanais, outras mensais, outras quinzenais, mas as colunas saem e são bem distribuídas. muitas delas eu disponibilizo lá nas minhas mídias sociais, como eu fiz uma agora, essa semana, a coluna dessa semana é A Terra Parou, mas será que adiantou? E eu faço uma versão em cima de uma música do Raul Seixas, O Dia que a Terra Parou, que foi um grande sucesso em 1977, e a letra da música ela descreve plenamente esse exato momento que nós estamos vivendo. Vai lá ouvir a música que vai ser sucesso de novo, talvez por causa do artigo aí que o Raul andou ficando um pouco esquecido, eu acho um absurdo isso, o Brasil tem essa mania, mas ele foi um grande artista, um dos grandes cantores brasileiros, essa letra dessa música é exatamente o que a gente está vivendo hoje. O médico não foi trabalhar porque o paciente não estava lá, o empregado não foi porque a fábrica estava fechada, então basta ouvir a canção e ler o artigo lá na minha mídia, Facebook, Instagram, e você vai entender, você vai dizer, você vai julgar, a Terra Parou, você vai responder, será que adiantou? Então, são essas aí as atividades dentro da mídia que eu tenho desenvolvido. Você sabe, César, que eu outro dia ouvi um documentário sobre o Raul, Raul Seixas, e é engraçado, o sentimento que eu tive ao ver toda a sua trajetória, as suas obras, as suas músicas, é que, embora fosse uma pessoa muito simples, o documentário retratou, me parece que era um homem à frente do tempo, as músicas são muito provocativas, a gente tem dificuldades fantásticas. Existe uma teoria em relação ao Raul Seixas, aos Beatles e a tantos outros que eles são realmente o que, entre aspas, avatares que surgem e marcam a época. E o Raul foi um avatar dentro do jeito dele, dentro da genialidade dele, mas nem sempre, Luca, o mundo está preparado para os avatares, nem sempre o mundo está preparado para os gênios. Normalmente, esses gênios e avatares são crucificados primeiro e depois se tornam um mito. É verdade. A história está refleta de... A história de Jesus e tantos outros, São Sebastião foi flechado e por aí vai. Mas o importante é assim, o Raul foi, ninguém tira isso dele, hoje ele é um mito. E uma das provas disso é esse artigo que eu idealizei, baseado na letra da música do Raul, do LP, O Dia que a Terra Parou, de 1977. Que coisa! Você sabe que você falou uma coisa que me lembrou, uma coisa que dificilmente eu lembro desse episódio, mas no ramo que eu atuo na parte de palestras, eu falo sobre negociação e também falo sobre princípios e valores das tropas de elite para as empresas de alta performance. Junto comigo, tem algumas pessoas, aliás, eu junto com eles, porque são grandes palestrantes, é o caso do Paulo Storani, meu amiguinho, meu amicíssimo, o Rodrigo Pimentel, ambos atuaram naquele filme Tropa de Elite e depois viraram palestrantes muito fortes nessa área corporativa, logo depois daquele empuxo do próprio filme, com essa pegada um pouco mais dura. E eu me lembro que um deles, eu acho que era mais o Pimentel, que fazia também essa analogia dos princípios e valores das tropas de elite aplicados às empresas de alta performance, ele trazia, logo num slide, a foto do São Sebastião flechado. E ele falava assim, olha, eu estou no Rio de Janeiro e o símbolo do Rio de Janeiro é São Sebastião e essa é a foto do São Sebastião, cheio de flechas para mostrar como a coisa era pegada lá no Rio de Janeiro. César, eu queria também fazer um recorte em cima de algo que você trouxe aqui da questão da notícia, que bacana que no seu programa vocês trazem as boas notícias, aliás, essa foi uma, eu não vou falar uma queixa, mas uma coisa que ficou incompleta na minha relação, sobretudo, mais diretamente com a Rede Globo, onde eu fiquei contratado durante alguns anos como comentarista, porque eu era só chamado quando havia uma não conformidade, sabe? Aí o repórter não dá conta de entender a parte técnica e chamava lá o comentarista e todas as vezes que eu ia lá era algo assim um pouco, flagrantemente, um não cumprimento de uma norma, um descumprimento de uma lei, uma irregularidade, né? Alguns colegas muitas vezes nem compreendiam muito bem o meu papel como comentarista, o comentarista não é porta-voz, né? O porta-voz ele tenta dar uma nota, tenta dar uma embelezada, o comentarista ele tem que ser fiel ao que são as normas, ao fato, à lei, com total isenção, essa é a principal característica de um comentarista. Mas depois de vários chamamentos, vários convites em diversos veículos, chegou uma hora que eu comecei a perceber que era só coisa ruim. E um dia eu fui propor para que nós tivéssemos um espaço para algo, não algo do cotidiano da polícia como a apreensão de uma arma ou de um carro roubado ou prender um sujeito numa desinteligência. Isso é o dia a dia, mas eventualmente a polícia faz operações de grande envergadura, faz operações magníficas, tem um trabalho de investigação formidável que tirou das ruas uma gangue ou uma própria intervenção severa, como é o caso do GAC, em situações muito críticas com reféns, estabelecimentos prisionais, sabe aquela situação que transcende o normal e que merece um elogio? Eu falo, olha, de vez em quando acontece e a gente não pode passar despercebido nisso daí. Ao que da pessoa com quem eu falei muito educadamente, ela falou, Luca, deixa eu te dar uma explicação para você da primeira aula de jornalismo, que é notícia. E a explicação dessa pessoa para mim, ela foi muito cordial, mas para mim foi algo decepcionante, ela falou assim, olha, se um avião sair daqui de São Paulo e pousa nos Santos do Mundo, Rio de Janeiro, no Ponte Aérea, isso não é notícia. Se um avião sai daqui de São Paulo e cai na Baía da Guanabara, aí é notícia. Em outras palavras, notícia boa não é notícia. E eu fiquei tremendamente desapontado, mas compreendi que isso talvez seja uma característica da imprensa, mas continuo, viu, César, com essa vontade de, não nas coisas cotidianas, mas naquelas operações de envergadura, por que não a gente dar uma camisa, que eu falo na ligeira policial, é dar um elogio para aquele policial, criar um círculo virtuoso, porque aquele policial que foi reconhecido por uma boa ação, ele não passa mais no farol vermelho, o açougueiro o cumprimenta, ele deixa de ser o soldado José, para ser o José daquela ocorrência, e aí ele vai gerando esse círculo virtuoso, mas é um sonho, é um sonho. Fica aí o meu registro dessa vontade que eu sempre persegui, mas não alcancei. Mas, César, eu queria explorar você em alguns aspectos ainda muito importantes, eu queria que você desse aqui quase que um pinga-fogo comigo, porque o tempo passa muito rápido nessas lives aqui, né? Passa mesmo, né? Algumas perguntas para te fazer, eu queria que você, como você atua na parte, no teu conteúdo, tem a parte de liderança, tem a parte de motivação, tem a parte de gestão e tem a parte de vendas. Eu queria que você desse para mim, e para as pessoas que nos acompanham aqui, quatro aspectos, né? Um de cada um desses aspectos, um aspecto que você acha importante para ficar gravado sobre liderança, um aspecto para ficar gravado sobre gestão, de motivação e um para vendas. Para vendas aqui segue o meu presente especial para o Marco Souza, que ele é um especialista na área de vendas, né? Mas se você puder dar quatro contribuições em cima desses quatro tópicos, uma contribuição em cima de cada um desses tópicos, seria muito bacana para enriquecer a nossa conversa aqui, e eu agradeço. Bem, a primeira é a seguinte, deixa eu voltar um pouco aí na sua questão da... da notícia? da notícia, que a notícia é boa, é a utopia. em sua obra chamada A República, Platão sugeriu uma sociedade imaginária. O nosso colega, ele não foi nosso colega, nós é que somos dele hoje, o escritor Thomas More, ele lançou por volta de 1500 a obra Utopia, inspirada justamente na sociedade imaginária de Platão, ou seja, a ideia da sociedade perfeita. Utopia é algo que hoje ela não pode ser realidade, mas um dia poderá ser. E uma sociedade perfeita continua sendo uma utopia desde Platão até os dias de hoje. Essa busca pela perfeição, ela é bem antiga, mas eu acho que a gente deve continuar nela. Vamos lá, vamos aos itens aqui, a sua questão. Motivação. Motivação é como um banho, a gente precisa tomar todo dia. Motivação é você transformar seu esforço em resultado positivo. Liderança. Liderança não é para ser ouvida. O líder é aquele que é seguido, não é mais aquele que é ouvido. Então, se o líder está sendo seguido, ele é líder. Se ele está sendo só ouvido, ele não é líder. Vamos aqui à questão de gestão. Isso é o que mais falta no planeta hoje, a gestão. As pessoas, os seus, os executivos hoje, eles acham que ser gestor é mandar. nós temos pessoas aí que se colocam como gestores, se colocaram como gestores e aí, de repente, você começa a olhar mais de perto e você vê que é um pequeno ditador. Não é um gestor, é um pequeno ditador. Isso acontece muito nas organizações. E quanto às vendas? Vender. Vender, Luca, é transferir emoções. se você consegue transferir uma emoção através de um produto, através de um serviço, você vendeu. Mas hoje, 90% das pessoas que estão nessa área simplesmente auxiliam na compra. Então, ele não consegue vender. Você quer comprar, você vai lá e compra. Então, ele fala, eu vendi. Não, você não vendeu. Você auxiliou uma compra. Então, hoje, a maioria das pessoas que estão na área de vendas, elas são auxiliares de compra. Não são vendedores. Vender é você mostrar para alguém, por exemplo, uma necessidade que ele não tinha. Ele passou a ter a partir da sua visão. Vender é o cidadão entrar em uma agência de automóveis, por exemplo, para comprar um Ford, destinado a comprar um Ford, e você faz com que ele saia de lá no Chevrolet. Aí, no Chevrolet, você vendeu. Se você vendeu o Ford, você só auxiliou na compra dele. Ele já queria comprar isso. Então, esses pequenos insights são uma parte daquilo que a gente vem colocando. Eu tenho um livro que todo vendedor devia ler, chama Um Homem e Seus Discípulos. Aliás, o meu mentor, o meu mentor, Ogmandino, no qual eu inspirei na minha carreira, ele escreveu o maior livro de vendas de todos os tempos, até hoje. Saiu em 1969, o maior vendedor do mundo. Então, toda a minha carreira, a inspiração, é baseada no Ogmandino. Nós tivemos aí uma grande amizade, foi meu mentor, me inspiro nele até hoje, deixou o planeta, foi para o Oriente Eterno em 1995, mas ainda brilha e manda a luz para cá, de onde quer que ele esteja. E toda essa questão de vendas, muita coisa eu aprendi com ele. E é triste saber que hoje as pessoas encaram a venda como cumprir uma meta, não interessa, empurra isso aí, tem que sair aqui do estoque, quando você faz uma liquidação, por exemplo, você não está vendendo, você não está despertando o interesse que a pessoa não tinha, ela comprou, porque é barato. Eu não classifico uma liquidação como venda. A minha querida amiga Luísa Trajano, ela faz aquela mega liquidação dela uma vez por ano, aquilo é uma liquidação. A sexta-feira 13, que começou nos Estados Unidos, na primeira loja do Walmart, o Walmart resolveu liquidar tudo, porque ele ia fazer uma reforma, e aí ele esperava mil pessoas, foram cem mil, teve polícia, teve uma coisa terrível, morreu gente, e aí um repórter pergunta para um policial, poxa, como é que vocês estão controlando isso? E aí o policial respondeu, isso não tem controle, isso aqui é uma sexta-feira negra. E aí nasceu a Black Friday, da fala desse seu colega policial lá nos Estados Unidos. O César, é engraçado isso, eu aproveito essa última deixa desse insight que você deu sobre vendas, mais uma vez abraço ao Marcos Souza, o Marcos Souza é um grande especialista nessa área palestrante, tem toda uma estratégia também que desenvolve essa questão da venda, e eu me lembro assim de um episódio, meu irmão conta esse episódio, meu irmão é oficial da Força Aérea, agora já é veterano, eles fizeram uma viagem de estudos uma vez num curso de alto comando da Força Aérea, foram para os Estados Unidos com visitas programadas, todos os oficiais que estavam nesse projeto, e teve um dia de folga, no dia de folga, uma parte do dia de folga, eles ficaram à vontade, e obviamente muitos deles foram nesse mercado que você fala que é o Walmart, que é uma mega loja, etc, e foram fazer as comprinhas para presentear seus familiares, aquelas coisas que são comuns em viagens. E meu irmão conta uma passagem que foi muito curiosa, ele estava passando por um corredor e viu um amigo com um carrinho cheio de coisas e o sujeito estava pegando uma raquete de tênis, e aí ele encostou no amigo e falou assim, nossa fulano, eu não sabia que você jogava tênis, ele falou, não, eu não jogo, é que está barato para caramba, foi esse impulso, como as pessoas têm, dessa história trivial, eu queria que vocês refletissem e se aprofundassem nessa questão da psicologia das vendas, como bem disse o César aqui, é diferente de você ser um auxiliar de compras, você ser um vendedor é muita ciência, é muita coisa importante. César, eu queria te fazer uma última pergunta, que é, e aliás, em cima desse livro, esse seu livro, o Homem e Seus Discípulos, quando eu estava vendo um pouco da tua história, pesquisando um pouco sobre você, você fez uma, uma, numa dessas, diversas coisas que tem sobre você nas redes sociais, você fala que, nesse livro, você descreve um pouco do que aconteceu com cada discípulo lá na época de Jesus. Eu tenho uma pergunta para você, não sei se você deve ter ouvido falar, com certeza, de um livro chamado Operação Cavalo de Troia, de JJ Benítez. Sim, Rota, Rota Benítez, meu querido amigo. Pois então, estamos no mesmo problema, se você der uma olhadinha aqui, à minha esquerda aqui, eu tenho todos os livros dele, sem exceção, extremamente autografados por ele. Que coisa! Então, você vai ser... Amigo, amigo, eu admiro, eu admiro demais, 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 demais. Pois é, quando eu li esse Operação Cavalo de Troia 1, que ele, em resumo, ele retrata uma experiência na qual, na década de 60, por aí, se não me engano, é uma experiência ultra secreta, protagonizada pela NASA, cientistas voltam ao tempo, ao tempo de Jesus. Há todo um estudo dessa... de como faria isso daí, eles retornam ao tempo. obviamente tem toda uma questão da preocupação com as bactérias. Está aí esse livro, não é? É esse daí. Não, esse aqui é o 9. Esse é o 9. Nossa! O 9. Eu tenho todos eles aqui, não vou passar aqui, porque, ó, todos autografados por ele. Que coisa bacana! Que coisa bacana! Nós estivemos juntos em várias sessões. Então, me responde, César, quando a gente lê o livro, você tem o livro e tem a nota de rodapé. Na nota de rodapé, o autor, que em tese é um livro de ficção, ele descreve alguns aspectos que me chamaram muito a atenção, porque não é possível que o JJ Benítez, no meu modo de entender, e aqui a minha pergunta para você, conheça tanto de matemática, de moeda antiga, de roupa, de bactéria, de fisiologia, etc. Tem uma cena no filme que o astronauta que está lá, que voltou ao passado, descreve o sofrimento de Jesus na cruz. Ele conta isso, ele é um observador dessa cena, e ele descreve, na nota de rodapé, fisiologicamente o que está acontecendo. Como eu tinha acabado de me formar em educação física, e tive aula de anatomia, de fisiologia, os detalhes são tão ricos, são tão minuciosos, César, que chegou uma hora para mim, que eu não conseguia responder se aquilo era uma ficção, ou se aquilo realmente era um manuscrito de uma experiência que de fato tinha acontecido, ou seja, na década de 50, já tinham tecnologia para voltar, o tempo de voltar ao tempo. A pergunta é, quando você lê o Cavalo de Troia, o 1, você teve essa mesma sensação, César? Você acha que é ficção, ou você acha que é realidade? Olha, eu já estou no 9, né? Ele já está terminando o 10. Rota Rota Benítez, ele é um dos mais brilhantes que eu conheço e tenho o privilégio de ter como amigo. O que acontece é o seguinte, isso é o grande, é o grande segredo de um escritor de sucesso. Ele não é só, o escritor que faz sucesso, ele não é só escritor, ele é pesquisador. Benítez é um dos primeiros grandes pesquisadores dos mistérios da humanidade. Então, nos livros dele, você pode conhecer os mistérios do Moás, lá na Ilha de Páscoa, e tantos outros. Ele é um grande pesquisador, é um escritor que virou pesquisador. Todas essas informações são de pesquisas que ele vivenciou. Assim como eu, como o Mandino, por exemplo, o Og Mandino era um especialista em pesquisar sucesso. Ele escreveu 18 livros, inclusive, um livro de Og Mandino, chama-se A Universidade do Sucesso, que é baseado na expectativa dele de conhecimento. Eu, quando escrevo, eu também pesquiso muito. Um Homem e Seus Discípulos, eu levei 18 anos para escrever. Foram 18 anos pesquisando, numa época que ainda era carta, não tinha e-mail. Era carta, a gente pesquisava por carta, mandava carta para um, mandava para outro, aí vinha a resposta, você pegava, buscava livros, e livros, você não tinha essa coisa de alguém te mandar, quem é que te entregava um livro? Ninguém, você tinha que ir atrás do livro. Muitas vezes, ir à biblioteca durante viagens e tal. O Benítez, ele é um grande pesquisador, todo esse conhecimento é dele, e a maestria do livro, da série Cavalo de Troia, é justamente essa. É quando você consegue fazer o leitor assistir a um filme. Que coisa mágica! Recomendo muito. Recomendo muito. O Benítez, ele é um roteirista maravilhoso, ele escreve em forma de roteiro, e é fascinante. Agora, lembra da história do De Carlo que eu contei aqui? Lembra? Então, se eu tivesse interrompido o De Carlo para contar o que realmente aconteceu, eu não estaria desfrutando da maestria dele. Então, o Benítez, já, não é importante a gente descobrir se é verdade ou não, se é uma ficção ou não. O importante é o que aquilo causou em cada um que leu ou vai ler ainda. A pessoa voltou para aquele momento, ela conseguiu viver aquele momento, ela viajou para lá, ela viajou junto com o autor. Então, essa maestria, ele tem. O Paulo Coelho também tem. O Paulo Coelho também tem essa maestria de colocar a pessoa dentro de um filme e você se sente o personagem daquele filme. Então, Benítez, ele é um autor brilhante. Não precisa se preocupar se é verdade ou não se em 1950 ou 60 tinha a máquina que fazia voltar no tempo ou não. Isso aí não tem importância. Foi tão marcante para mim isso que ficou gravado, sabe, isso aí. Toda vez que surge a oportunidade e quando eu vi os seus livros e a sua trilha de livros aqui, eu falei, preciso fazer essa pergunta para o César, porque realmente o que ficou em mim foi uma dúvida. Dado o nível de detalhamento em termos de informações científicas... Talvez você consiga ver a assinatura dele como é que é aqui. Que bacana. Que bacana. É um privilégio, hein, César? Muito bacana. César, estamos chegando ao final da nossa live. É sempre assim, o fenômeno se repetiu aqui, os meus convidados são pessoas tão enriquecedoras e instigantes, que o tempo voa. É impressionante. Temos há uma hora conversando. Tudo isso? É verdade, César. Essa turma aguentou a nossa conversa aqui? Por favor, hein? Muita gente vai entrar depois, é muito comum aqui o pessoal assistir essa live em outros horários. Então, quero já agradecer de antemão você que nos prestigiou aqui, e o Anselmo mandou até uma informação aqui, falou assim, o Cassiano, falou assim, notícia é o avião que cai, não o avião que voa aqui. Lá de Boston está nos assistindo aqui. Obrigado. Um abraço, Cassiano. Um abraço, obrigado pelas voltas. Vocês aqui que nos prestigiaram nessa live, mas antes de terminar, eu quero dar novamente a palavra para o César, para as considerações finais e para a despedida dele aqui. Mais uma vez, agradecendo você, uma palavra está contigo, César. olha, ame a vida, ame aquilo que você faz, ame as pessoas que realmente estão ao seu redor. Tudo tem seu tempo. Tudo, 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 tudo. O Cronos, senhor do tempo, ele também tem o tempo dele. o importante é nos mantermos fortes, unidos, não esquecer a compaixão, por favor. É um momento muito crítico, nós precisamos de muita compaixão, muita atenção, muita paciência. Não buzinem atrás de alguém, porque o farol abriu e tem dois segundos que a pessoa não saiu, e daí para mais. eu espero que todos vocês se cuidem e que todos sejam extremamente abençoados. Sabe, César, vou até tomar liberdade de... Esse foi o meu primeiro livro, O Negociador, você falou uma coisa aqui que me faz lembrar, eu quis fazer uma epígrafe aqui e citei um trechinho muito importante, eu vou ler aqui, porque são poucas linhas e vai servir como minha despedida. Esse é o que tem o caso com a filha do Silvio? É, com o Silvio Sanz, que foi pego como refém e eu tenho um capítulo aqui. Mas olha só que coisa curiosa e como o Dialogue esse livro foi lançado em 2004, já faz um tempo, e ele fala um pouco dessa sua consideração final aqui da compaixão, da arte de conviver. Eu peguei um trechinho aqui e vou terminar a nossa live de hoje com esse trecho poético, até em homenagem a esse grande personagem da vida pública, César Romão, palestrante, radialista, escritor, conferencista, enfim, uma pessoa com uma grande contribuição para a humanidade a partir de todas as suas obras, seus livros e suas colunas. E o trechinho aqui chama O Homem às Viagens, ele fala assim, é de Drummond, restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta ao homem e aí uma pergunta, estará equipado a dificílima, dangerosíssima, olha que palavra bonita, dangerosíssima viagem de si a si mesmo, por o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar, o homem descobrindo em suas próprias inexploradas e entranhas a perene e insuspeitada alegria de conviver. É o que nós precisamos, aprender a conviver. Conviver é entender que o seu direito termina onde começa o direito do outro. A você que nos acompanhou aqui, a você, César, que me privilegiou com o seu tempo para aqui nos brindar com a sua história, com a sua trajetória, muitíssimo obrigado. Estejam todos aí com fé de que teremos momentos melhores e também aprendi aqui com o César que existe o nosso tempo e existe o tempo das coisas. Devemos aguardar que as coisas melhorarão. Super abraço a todos vocês e como eu sempre digo, continuemos a caminhar forte para fazer esse país grande, um grande país com muita força, com muita honra. Até a próxima quarta com mais um programa Linha de Frente.